O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro, TI Rio, Benito Parê. Benito, seja muito bem-vindo ao Agenda de Futuro. Tudo bem? Obrigado pelo convite do fórum. A gente sempre abre a nossa Agenda de Futuro falando sobre a atuação das instituições. Qual é o foco de atuação da TI Rio? Olha, Geisa, a gente tem se focado em algumas questões que eu acho, em muitas questões, mas eu diria que, fundamentalmente, a gente tem feito um esforço grande na questão de recursos humanos. E, em recursos humanos, nós lançamos um site focado em educação, com uma grande quantidade de cursos remotos para serem acessados pelas empresas, com custos muito reduzidos. da mesma maneira, temos trabalhado muito na questão do fortalecimento da utilização do estagiário. E lançamos, porque estamos preocupados com a forma que as empresas estão contratando os estagiários, lançamos o estagiário legal. Então, para esse estagiário legal, que é um projeto, a gente alerta as empresas que o estagiário tem que ser contratado através de uma instituição integradora. Muitas vezes as empresas contratam o estagiário diretamente e isso cria problemas futuros em termos trabalhistas. Mas criamos uma biblioteca de vídeos para orientar melhor o estagiário como se comportar durante o estágio. E temos incentivado as empresas a que utilizem este tipo de mecanismos, inclusive se orientando como trabalhar nesse esquema. E estamos, mais uma vez, desenvolvendo uma pesquisa sobre recursos humanos, que, historicamente, fazemos isto há anos. Mesmo durante a pandemia, fizemos e mantivemos a pesquisa para dar as informações, dar um retrato de como é que nós enxergamos a realidade que nós estamos vivendo. Esta área de recursos humanos também, em paralelo, temos trabalhado muito na questão da LGTB, que é uma questão há bastante tempo que vimos trabalhando nela. Tentando sempre manter atualizadas as empresas de como se comportar perante a exigência que a LGTB tem. Temos, hoje em dia, uma lista de informações, um grupo que recebe informações sistemáticas. Temos quase 200 empresas que são permanentemente atualizadas. E, inclusive, respondemos questões e dúvidas com relação a esse tema. E já temos lançado, inclusive, inúmeros seminários sobre esse tema. Paralelo, também temos trabalhado muito o tema de segurança da informação, que é um assunto realmente muito preocupante para as empresas que têm sido sistematicamente invadidas. Eu acho que esses são temas que têm realmente dado muita atenção para nós. Entendemos que isto é um trabalho que cabe ao sindicato, enquanto representante patronal, para que possa realmente melhor servir as empresas que representam. Enfim, eu acho que destacaria esses pontos. Muitos outros temos realizado, muitas outras atividades, inclusive um trabalho na área do interior. Temos promovido e ajudado eventos, como foi o Vale do Café, como tem sido os convênios com o Maricá. Enfim, temos desenvolvido um trabalho também muito voltado para o interior do Estado. Eu diria que, em poucas palavras, este é um resumo das atividades que venhamos desenvolvendo prioritariamente. E, pensando no desenvolvimento, nos próximos quatro anos, qual deve ser a agenda para o Estado do Rio de Janeiro e o que deve estar no radar dos deputados eleitos nessa legislatura? Olha, gente, é um dado que nos preocupa bastante. Nós estamos vivendo, esses quatro anos, vão ser muito direcionados para criar, para fortalecer os alicerces da transformação digital. A gente acha que é muito mais abrangente do que falar em sociedade digital. Transformação digital significa adaptar as empresas, as novas demandas e as novas oportunidades que os recursos, que o 5G vai trazer. E, principalmente, há uma série de questões, como é o caso do metaverso, que, hoje em dia, já é algo que parecia ser meio poético, meio remoto, mas se transformando em uma realidade total. Isso implica também em uma readequação, uma reciclagem dos profissionais, preparando-os para que eles realmente possam esgotar ou utilizar plenamente os recursos que as novas tecnologias que estão se desenvolvendo e se fortalecendo possam ajudar. Eu acho que essa vai ser a nossa principal preocupação. É a adequação das empresas à transformação digital e a adequação dos funcionários profissionais para esse quadro. E, por outro lado, a agência, nós participamos juntos na criação do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia. No fundo, precisamos torná-lo realidade. Precisamos realmente criar um grupo de trabalho, uma estratégia para que este sistema estadual possa vir a funcionar, criando realmente um esquema de colaboração entre as universidades, os centros de pesquisa, as empresas e o governo. E temos uma nova versão de governo, independente de quem seja eleito, se reeleito ou não, se novo governador ou mesmo governador. De qualquer maneira, teremos mudanças que acontecerão no país, de qualquer forma, a partir de 2023. Então, creio que esse Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia vai ser muito estratégico para que o Rio de Janeiro possa dar um passo à frente que é necessário para que realmente se torne realidade a transformação digital. E será uma demanda indispensável para que o Rio de Janeiro possa concorrer um mercado cada vez mais demandante de novidades, de novos produtos, de novas formas de prestar serviço. As próprias... Eu diria, muitas vezes, a gente fica um pouco preocupado, mas a gente percebe que aqueles dois anos de pandemia foi uma espécie de corte em nossas vidas pessoais e foi um corte na vida das empresas. E as empresas estão tentando, depois desse abrupto corte nas suas atividades, estão precisando voltar a se desenvolver. Então, a questão do home office pleno, do híbrido, do presencial, ou seja, tudo isso vão ser desafios que vão ser necessários e serem enfrentados para que a gente tenha capacidade de ter esses novos desafios que teremos pela frente e que serão fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E pensando nessa agenda de desenvolvimento, o estabelecimento da estratégia de inovação, tecnologia e ciência do Estado do Rio de Janeiro, como a Teirio pode contribuir e atuar nesse desenho conjunto? Olha, Gênesia, como que nós vamos atuar em todas as frentes, como sempre temos atuado? Nós queremos, inclusive, ampliar um pouco mais a nossa cooperação. Essas experiências que nós desenvolvemos, principalmente no interior, nos levou a ter uma aproximação maior com as universidades, principalmente com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que tem uma forte atuação no interior. Nós temos, por exemplo, uma parceria muito forte com o grupo de Paulo de Fronten, que desenvolve jogos digitais, que é uma ferramenta fundamental para todas as atividades que nós vamos desenvolver. Temos desenvolvido também um trabalho forte em Maricá e pretendemos colaborar para a criação de um polo de qualidade nas atividades que podem ser feitas no polo tecnológico que Maricá está criando em Itaipuassu, seja na própria região de Maricá, e estamos trabalhando juntos, muito focados para esse futuro de desenvolvimento. Eu acho que nós temos grandes desafios pela frente. Eu diria que nós temos que dialogar mais e cada vez mais. E como a própria pandemia colocou o Rio de Janeiro muito isolado, aliás, todos ficamos muito isolados do que está acontecendo no país, nós pretendemos voltar a ter um pouco a participação ativa que mantivemos durante muitos anos a nível nacional, ou seja, na área de qualidade, na área de testes de software, numa série de pontos que foram avançados na época e que o Rio de Janeiro teve, através do TI Rio, junto com a Rio Software, como nossa parceira fundamental para operacionalizar essas atividades. E temos como grande meta ampliar novamente esses relacionamentos a nível nacional para que realmente o Rio de Janeiro, nós não podemos ficar isolados, nós não podemos ficar aqui olhando para o nosso umbigo. Nós temos que olhar em termos nacionais e voltar a ter a atuação que o Rio de Janeiro sempre teve. porque, em definitiva, nós temos que recuperar aquele espaço de pioneirismo que caracterizou o Rio, onde todas as coisas começaram, o primeiro computador, as primeiras grandes empresas e organizações na área de TI, tudo isso demanda um grande desafio e esse desafio passa necessariamente por voltar a ser um player no mercado nacional, eu diria também internacional, nós tivemos uma aproximação muito forte com vários países, em especial com Portugal e Espanha, mas acho que isso aqui será um desafio que devemos enfrentar a partir de 2023. E pensando na atuação da TI Rio no fórum, qual a importância do sindicato estar, ter assento no Fórum de Desenvolvimento Estratégico aqui do Estado do Rio na Assembleia Legislativa? Olha, gente, tem sido muito bom para nós, nós temos feito algumas atividades em conjunto, eu me lembro que a gente fez um belíssimo seminário sobre LGPD, acho que quando ninguém falava muito em LGPD, você acolheu a ideia de a gente fazer um seminário, uma palestra, que foi promovida pelo nosso parceiro, o doutor Gilberto Martins de Almeida, e começamos a discutir, em poucos lugares se falava de LGPD. O Fórum sempre tem sido muito pioneiro em todas as discussões, e eu acho que essa articulação que vocês sempre têm mantido de muita abertura para novas propostas e para novas ideias, transforma o Fórum realmente num Fórum de Debate, em um lugar em que devemos fortalecer a nossa participação e, na medida possível, sempre temos participado em todas as discussões. e esperamos manter mais atividades. É claro que fica difícil acompanhar, porque o Fórum é muito ativo, e a gente, os recursos humanos que dispomos não são naquela quantidade, naquela qualidade necessária demandada pelo Fórum. Mas você sabe que sempre o Fórum contou conosco e continuará contando, e nós contamos com o Fórum, porque achamos que realmente um grande espaço para a discussão dessas questões e essa abertura, essa parceria que a gente precisa incentivar, que vai ser através dessa parceria em todos os níveis, desde as startups, as empresas maduras, a parceria, as articulações com a academia, com o governo, tudo isso vai ser tema de grande importância que tenho certeza que será conduzido pelo Fórum com a capacidade e a maestria que sempre tem caracterizado principalmente a tua liderança, gente. Eu acho que isso tem sido de grande importância para o Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz que o Rio de Janeiro, pelo menos em isso, a gente mantém um pioneirismo e esse pioneirismo de muitos anos tem se mantido. Poucos lugares que eu conheço tem um fórum com amplitude e com abrangência que tem o Fórum de Desenvolvimento que você dirige. Eu fico muito feliz e parabenizo mais uma vez por esse esforço. Benito, um dos pontos importantes ter o Rio é muito relacionado à sua pessoa. A sua participação na história do Fórum tem sido permanente. E aí eu queria ter esse espaço aqui de fechamento para compartilhamento de sonhos. E eu queria saber de você qual o seu sonho para o Rio de Janeiro. O que você vislumbra de potencial, de possibilidade pelo qual vale a pena lutar, estar há tanto tempo nessa estrada? Olha, Gênes, eu diria para você o seguinte, a gente se acostumou durante muitos anos a considerar que a sociedade civil tinha uma grande participação na questão das estratégias nacionais e, obviamente, as estratégias estaduais. As várias crises que passamos, como a DT, especificamente, no Rio de Janeiro, de alguma maneira, esse diálogo, essa parceria deixou de existir, ou seja, ou deixou de existir, ou existiu, não retomou o espaço que nós gostaríamos que tivemos. Essa crise institucional da governança do nosso Estado atingiu muito as relações dessa, nossa relação enquanto ente da sociedade civil com outras entidades. Nós sempre participamos muito em conjunto com todas as entidades, das várias, não apenas as entidades sindicais, mas todas as entidades da sociedade civil. Então, o meu sonho, eu diria para você, seria retomar esse espaço. Por isso, eu me empenhei bastante, na medida das minhas possibilidades, no desenho do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu acho que o meu sonho é que esse sistema estadual crie uma estratégia, crie um fórum de discussões e tenha atitudes concretas que ajudem ao desenvolvimento do nosso Estado. Eu creio que nós temos um grande papel a desenvolver nesta área, o Rio tem que assumir este desafio, porque já foi, nós tivemos já um papel, como eu falava anteriormente, muito preponderante nesta questão toda da tecnologia e eu acho que nós temos que trabalhar com muito afinco para que o Rio de Janeiro junte todos os seus parceiros, os que sempre fomos parceiros e que lamentavelmente as crises, e aí não foi só a crise da pandemia, as crises políticas, os diversos problemas que aconteceram, a gente possa retomar e ter um novo caminho com a liderança do fórum, que eu acho que é muito importante. e aí